Nothing more for you O Chama Música 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 Programa Variedades hoje aqui na sala de cinemas do Pantanal Shopping no lançamento do filme O Casamento de Gorete uma comédia fantástica que tem participação de até aí de acuverde várias personalidades do mundo do show business e pessoas também ligadas a nossa querida cidade de Cuiabá O Casamento de Gorete, uma comédia maravilhosa aqui no Variedades pra você Quem é que você tá olhando? Atenção ouvintes de pau torto nossa bela cidade atenção ouvintes do Brasil atenção ouvintes do mundo está entrando no ar pela rádio Planeta Terra 95,8 MHz Estação das Flores Gorete é show Eu continuo aqui na sala de cinemas do Pantanal Shopping lá do meu amigo Ataí de Arco Verde pra falar de um filme bacana que tem a participação, a presença dele e pessoas daqui da nossa cidade de Cuiabá um longa metragem O Casamento De Gorete De Gorete Poderia ser de Goreste, né? E o Ataí de Arco Verde fala pra gente como surgiu a ideia desse filme, a participação de pessoas de Cuiabá como é que surgiu essa ideia e as pessoas daqui participando desse filme também Esse filme é idealizado pelo Paulo Vespúcio, que morou aqui em Cuiabá, viveu um tempo aqui em Mato Grosso E a produção é da Letícia Spiller E eu faço um dos papéis que foi escrito pra mim, inclusive E pra mim é uma honra, é um prazer enorme estar participando dessa produção maravilhosa com artistas maravilhosos e estar apresentando em Cuiabá, né? Junto da minha família, meus amigos e o pessoal do meu estado, que é Mato Grosso A Van Premier tá sendo aqui, então Isso A Van Premier tá sendo Não chega a ser uma Van Premier É uma estreia mesmo Vai estar aqui na sala durante esses próximos dias Então a partir de hoje A partir de hoje Venha, traga a sua família Três Cinco, sete e nove da noite Só aqui no Pantanal Shopping e também no Trezele Por enquanto, só no Pantanal Shopping Então vamos fazer mais uma vez o convite, Ataíde Traga você Venha você e traga toda a sua família No Pantanal Shopping Para a estreia de O Casamento de Gorete Para assistir O Casamento de Gorete Uma comédia maravilhosa Com Rodrigo Santana, Atadeu Melo, Ataíde Arco Verde Produção e participação de Letícia Spiller Casamento De Gorete De Gorete Todo mundo aqui nos cinemas aqui do Pantanal Shopping Essa é a fera Uma comédia maravilhosa Pra você Não pode perder Ah, eu e Domitila já entendemos E também já concordamos com tudo Não é, Domitila? Ai, como somos estúpidas Tentando te convencer Não é, Domitila? Ai, como eu poderia imaginar A felicidade não se resume em fazer cruzeiros luxuosos Compra em Paris Ou excursão pelo Egito Não é, Domitila? É Aqui com o autor e diretor do filme Paulo Vespucci Ao lado do nosso amigo Arco Verde Como é que foi pra você fazer esse filme? Eu falei pra ele que foi um avão premiere aqui em Cuiabá, né? Ah não, é um lançamento do filme Como é que é pra você? Você que já passou por aqui pro Cuiabá É Cuiabano? Como é que é a sua história? Cara, eu na verdade tô muito feliz do Tatá ter conseguido me trazer aqui A Sueli que também ajudou bastante O Rony Que me trouxeram Que é onde eu comecei, né? Que é a minha carreira como ator No grupo Andanças, né? Que hoje eu acho que não existe mais Foi fundado pela Maurita Angará É E aí, mas assim Quando eu entrei o Amauri já não tava mais Aí o Zé Ferraz Tinha uma outra moçada, né? Ramos Evaristo da Lauba Foi aqui que eu comecei E aí, tô voltando aqui agora 27 anos depois Trazendo meu primeiro longa-metragem, né? Comecei uma carreira como ator E agora tô como roteirista e diretor de O Casamento de Gorete Com certeza esse filme aí vai dar muito o que falar no Brasil Hoje é o primeiro dia dele Eu acho que ainda tem uma temporada inteira aí pra galera curtir o filme É muito bacana Uma comédia com drama, né? É, ele entrou em 105, 106 salas no território nacional E aí essas cópias vão, começam nos grandes centros Depois elas vão, né, espalhando pelo país, nas cidades menores Parabéns pra você e sucesso Muito obrigado, muito obrigado É um prazer estar aqui com vocês, um prazer muito grande mesmo Eu tô muito feliz de estar aqui nessa cidade outra vez Muito feliz A minha chefe no início de... Chefe Minha chefe eterna Ah, é? Minha chefe eterna Eu fui chefe do Paulo no jornal Estado do Mato Grosso Na década de 80 e tô muito emocionada Realmente de estar aqui Credo, Paulo, você é tão velho assim E um longa maravilhoso, né, Celina? Foi um longa maravilhoso, um filme que... O drama com humor Ele conseguiu muito bem sintetizar uma história Levando uma alegria, uma comicidade, mas também um ponto de reflexão Muito importante nas relações humanas, nas relações de família e na relação de amizade Eu acho que ele marcou um grande gol e vai ser um grande sucesso nacional Com certeza, já é Eu gostaria de convidar a cidade, né, assim, Cuiabá, em peso A gente precisa, assim, que vocês venham assistir o filme O filme pra continuar em cartaz e pra gente fazer o dois A gente precisa de um certo número de público E que isso aconteça na primeira semana E eu acho que as pessoas podiam vir conferir Porque é um filme que foi feito pra toda forma de família É um filme de 12 anos, a censura, né, é 12 anos É um filme tranquilo, gostoso, que fala de amor Do amor puro, do amor incondicional É isso, é uma fábula, né, é uma paródia As histórias de príncipe e princesa É uma coisa gostosa, tranquila, suave E qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valerá E além de você, muita gente boa também lá no elenco, né Tem a Letícia Spiller Letícia Tadeu, a Rodrigo Rodrigo Santana Carlos Bono É, o elenco é maravilhoso A gente contou o que faz o garoto Tem o menino da Bahia também, que é maravilhoso Que faz o Rodrigo quando pequeno O Paulo escolheu, ele teve a inteligência E teve um fecho de luz pra escolher um elenco a dedo O Rus, com uma participação, arranca uma gargalhada Então o filme é perfeito, é belo, é lindo E você também teve, você também teve maravilhoso no filme, parabéns É que Nico e Lau, dois artistas nossos É, quero agradecer a Nico e Lau, a Enio de Oliveira e as pessoas que aqui estiveram Qual que é a sua visão sobre esse longa? Pra mim eu fiquei realmente bastante feliz Adorei sua participação, adorei o filme Eu só fiquei preocupado com a forma que o Paulo selecionou, né A equipe dele A dedo Eu não gostaria de ser No toque, no dedo Basicamente é que o filme para, né É mais ou menos por aí Se fosse assim, não quero participar do filme de Paulo de jeito nenhum Vou passar a bola pra Lau Qual que é a sua visão desse filme maravilhoso, do longa metade Ele fez questão de lançar aqui Pois é, né cara, é importante Eu lembro que nós fizemos uma peça nos anos 80 Aqui que o espetáculo é Nadinha e Nadinha contra o Rei de Floregaria Aí o Paulo foi buscar seu espaço Foi trabalhar no grande centro, né E agora retornando aqui, trazendo um filme muito legal Que isso que tem uma história bonita, bem contada, bem roteirizada, né Com os atores bem selecionados e uma atuação belíssima Eu acho que é isso que ele falou O público mato-grossense precisa vir prestigiar o filme, né Principalmente nessa primeira semana Exatamente, porque é uma obra de um autor mato-grossense Utilizou atores mato-grossenses no filme Mas no circuito nacional Então é importante isso, né A gente prestigiar o cinema brasileiro Feito por mato-grossense Então todo mundo convidado, por favor, aqui No cinema pra prestigiar Casamento de Gorete Casamento de Gorete Essa é a dica aqui no Cine do Shopping Pantanal Vai estar aqui em cartaz durante toda a semana E eu continuo aqui Casamento de Gorete Pra você Goree! Nothing more for you Nunca está aqui no Cine do Shopping Pantanal Obrigado.